Pessoal, o Treino Foco Responde, a série do Treino Foco Responde, nós recebemos uma pergunta sobre o protocolo e como seria a execução e desenvolvimento do teste de 1RM. Inclusive o teste de 1RM, quem está linkado com o nosso clube de vantagens Treino Foco, tem como baixar um e-book, onde nós escrevemos todo o protocolo do teste de 1RM, explicando todo o embasamento protocolar e colocamos alguns exemplos nesse e-book sobre o teste de 1RM. E hoje nós vamos mostrar aqui em forma de vídeo, então para responder essa pergunta que nos foi enviada, sobre como é que é o procedimento do teste de 1RM. Inicialmente nós temos que explicar que o teste de 1RM é um teste que visa nós encontrarmos o 100% de força do indivíduo num determinado exercício. Então no caso hoje, aqui nós vamos fazer um objeto de um exercício de bem pressa 45 graus, onde nós vamos tentar identificar uma quilagem, a qual ele consiga executar um único movimento correto e não consiga executar duas repetições. Ou seja, uma repetição máxima, tente executar a segunda repetição e não consiga por fadiga neural em função da carga forte projetada no aparelho. Por isso que nós consideramos o 100% de força do jefe, para o atual status de treinabilidade dele e em função da dinâmica de movimentação corporal que nós vamos exigir aqui. Então tem um protocolo de flexão do joelho, até que âmbito nós vamos flexionar o joelho, qual é a postura e a técnica adequada para realizar o exercício. Se nós mudarmos o âmbito do joelho, mudarmos a técnica adequada de execução do exercício, obviamente nós podemos alterar a quilagem máxima, a quilagem de 100%. Para mais ou para menos, dependendo de como nós venhamos a mudar o protocolo, a técnica de execução do exercício. Então para a gente iniciar o trabalho, nós começamos com um aquecimento específico na máquina, onde nós temos aqui uma quilagem bem abaixo do que nós entendemos ser, possivelmente seja, a quilagem de 1LM do Jefferson, ele vai fazer 5 repetições com forma de aquecimento do aparelho, para fazer encaixe articular nas articulações, promover um pouco de aumento de líquido sinovial, um pouco mais alto esse aumento de líquido sinovial nas articulações, lubrificando as articulações, levar ao primeiro processo de recrutamento de unidades motoras para as fibras musculares de nível inferior e ativar o sistema nervoso central nesse processo de recrutar cada vez mais unidades motoras para o trabalho. Então, uma aquecimento específico. Mais, gente. Posicionamos os pés, tirar a tráfona, nós vamos angular aqui aproximadamente um momento acalto no joelho, desce, 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 ok, pode subir. Eu vou posicionar a minha mão, desce, 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 ok, pode subir. 2, 5 repetições, só. 3, isso, vai lá, com calma, 4, isso. Ok, desce. Um peso relativamente leve, bem abaixo do que será a quilagem máxima, 100% de força. Protocolamos o ângulo, no visual 90 graus do joelho aproximadamente, até onde ele deve fazer a fase excêntrica, a partir disso ele sobe na fase concentra. A partir de agora nós vamos iniciar o teste. E o teste agora é nós acrescentarmos mais quilagem e solicitarmos ao Jefferson que ele realize somente duas repetições no mundo. Somente duas repetições desse movimento que nós acabamos de escrever. Com isso nós vamos gradativamente, a cada tentativa, a cada duas repetições nós damos um intervalo. Essas duas repetições caracterizam uma tentativa de superação da quilagem. e se ele superar essa quilagem, nós vamos aumentando o peso. Até o momento que ele consiga executar uma repetição e não consiga executar a segunda repetição da série. Então, são séries bem curtas de duas repetições, somente para nós chegarmos ao momento de uma reina. Então, lá já vamos colocar mais quilagem aí. Bom, nós já alvejamos a quilagem, já colocamos aqui 80 quilos a mais em relação ao trabalho de aquecimento. e nós vamos para duas tentativas, somente duas tentativas. Duas repetições. Vai. Desce. Então, postulou isso, olha. Uma. Duas. Ok. Pode notar que a maior quilagem seja já maior, significativamente maior que a anterior, ainda não é a quilagem máxima dele, está bem distante disso. Nós usamos essa primeira tentativa de duas repetições executadas com uma eficiência até com o primeiro, com o segundo passo de aquecimento. Além daquelas cinco primeiras repetições com uma quilagem bem leve, uma quilagem agora realmente mais elevada, aonde não é extremamente elevada, usando uma forma também de aquecimento, ainda de preparação de esforço. Então, gradativamente, nós estamos aumentando a quilagem do esforço do Jefferson. O que nós fazemos agora? Damos um intervalo recuperativo. Esse intervalo tem que ser significativamente alto para recuperar principalmente fosso creatina, que é a fonte de energia do esforço. Então, em torno de dois minutos aí, na recuperação, no tempo de intervalo, vamos aumentar a quilagem, vamos executar mais uma outra tentativa, aonde ele vai buscar fazer duas repetições do movimento. Bom, passaram esses dois minutos, nós aumentamos a quilagem para 210 quilos, em relação ao anterior. De novo, agora é uma nova tentativa, com uma quilagem mais alta, onde o Jefferson, de novo, vai buscar fazer duas repetições, dentro do padrão do movimento que nós estabelecemos para a testagem de 1RM. Concentra bem agora, que gradativamente, esse pescoço é mais alto. Então, desce lá. Entendeu? Sobe, sobe. Isso, uma. Controla, controla. Sobe, duas. Ok. Nós podemos perceber o quê? Já teve um esforço maior, a gente percebe na apneia, em que o Jefferson faz, para recrutar força para executar o exercício. O trabalho muscular, a gente sente que ele já é mais envolvido com o movimento de força, mas, obviamente, ele conseguiu fazer duas repetições, isso não está caracterizando um RM, não está caracterizando 100% de força dele, no LR 45 graus. De novo, mais um intervalo de descanso, entre 2 a 3 minutos, recuperação principalmente da fonte dos fosfogênios. Lembrando que a cada tentativa de superação de quilagem, aonde o peso está cada vez maior, o cérebro está trabalhando um recrutamento cada vez maior de unidades motoras e numa eficiência cada vez maior de sincronização dessas unidades motoras trabalhando. Esse aspecto neural envolvido no teste do RM, nós já discutimos em um programa anterior sobre fisiologia do treino. Basta vocês procurarem, verem o link aqui embaixo, vocês já tem uma outra informação fisiológica sobre o teste. Agora, o intervalo, aumentamos a quilagem e, de novo, mais uma tentativa de duas repetições. Intervalo, 2 minutos, 2 minutos e meio, aumentamos a quilagem e, agora, de novo, duas repetições do movimento e a tentativa, o Jefferson agora já coloquei para ele fazer uma concentração bem forte para o exercício, que agora a quilagem realmente está se aproximando, se já não é a quilagem mais, está bem próximo disso, tem que concentrar bem no esforço. Eu mudei de lado para que a câmera possa fazer uma tomada de imagem um pouco mais adequada do movimento. Vamos lá, Jefferson. Então, centra bem na execução do exercício, estabiliza bem. Vai lá, desceu, desceu, sobe, vai, força! Isso. Desce, vai, vai, isso. Ótimo, excelente. O que nós montamos? Esforço muscular foi bem maior, visivelmente maior, obviamente, recrutamento da arquitetura bem maior, esforço curto, explosivo para executar duas repetições, mas ele venceu a tentativa, ele conseguiu nessa tentativa, com a quilagem, estar nessa tentativa para fazer as duas repetições, com um esforço bem maior que as demais. Qual é o prosseguimento do teste URM? Tentaram que agora, na próxima tentativa, batermos esse URM. Tentarmos, nos garante. Vamos colocar um peso agora, conversando com o Jefferson, que nós temos com esse próximo peso, provavelmente, provavelmente, teoricamente estabelecido com o RMD. Dois minutos a três minutos de intervalo, mexemos no peso, vamos para uma outra tentativa. Tentativa anterior, Jefferson, quanto por cento do teu esforço máximo, aproximadamente, tu acredita ter feito? 85 a 90%. Isso que eu acabei de fazer, pessoal, é identificar a percepção subjetiva de esforço do praticante, do executante do teste, do avaliado. Com isso, em quilagens próximas a uma URM, assim, de 70% percebido por ele, eu já tenho um critério, além do meu visual, do esforço musical que ele fez, além desse critério, eu tenho o critério da própria percepção do executante do teste. Então, como a percepção dele está, ele acredita estar entre 80% e 90%, nós colocamos aqui agora, 20 kg a mais, que a quilagem da tentativa anterior. Agora tem quanto, Jefferson? 280. Então, nós estamos agora com 280 kg, antes nós tínhamos feito com 260, na qual a percepção do esforço do Jefferson foi em torno de 80% a 60%, que vocês perceberam no vídeo, que o esforço já foi bem significativo. Colocamos agora uma quilagem, uma crescita de quilagem menor do que nós vamos colocando, pois ele já se encontra próximo do URM. A ideia é, se agora já é ou não o valor do URM dele, da quilagem máxima nele. Ok? Então, vamos lá, o intervalo já foi dado, dois minutos e meio a três já foi dado, e a execução. Vamos lá, desce, desce, sobe, sobe, vai, segunda, eu tenho que tocar na minha mão, sobe, 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 liga. Ok, segunda execução foi feita, com uma dificuldade bem grande, mas ela foi realizada, e agora nós estamos no intervalo e vamos para a próxima execução. Percepção, Jefferson, 0 a 100%. 95%. Então, muito próximo, a agregação agora da quilagem é bem pequena nessa tentativa última, e provavelmente é a nossa última tentativa para estabelecer a quilagem máxima do Jefferson. Vamos lá, Jefferson, próxima tentativa com 10 quilos a mais do que a anterior. Vou tocar na minha mão, vamos lá, desce, 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 sobe, 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 segunda, 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 sobe, 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 ok, travou, ok, perfeito, duas repetições ainda, não caracterizou o esforço máximo, não foi uma repetição, vamos colocar uma quilagem um pouco mais acima do que foi colocado agora, tua percepção, Jefferson? 98%. Praticamente 100%, então a quilagem que nós vamos agregar agora aqui será bem pequena, porque estamos muito próximos do valor de uma linha. Vamos trocar agora, intervalo de descanso, 2, 3 minutos, e a gente retoma tentativa. Já temos o intervalo, agora temos o intervalo em torno de 3 minutos, recuperação energética, concentração de novo, 294 kg, que é isso, né, Jefferson? Colocamos 2 kg de cada lado a mais que a tentativa anterior, ou seja, estamos com 4 kg de quilagem superior à anterior, com 294 kg. E agora vamos ver se o Jefferson caracteriza aqui um R&D. Ok? Concentra bem? Vamos lá. Lá, Jefferson concentra, vai, vai, desce, sobe, sobe, vai, segundo, 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 vai, sobe, sobe, ok, desceu. Quilagem máxima é um R&D caracterizado, agora nós vamos tirar o peso do Jefferson poder levantar na cadeira, levantar do aparelho, e depois a gente comenta alguns aspectos interessantes do teste. Bom, encerramos o teste do Jefferson, o teste de um R&D, estabelecemos a quilagem máxima dele, 294 kg, e aí a pergunta que eu faria agora com o Jefferson a gente discutir, alguns aspectos do teste, é qual é o nível de cansaço que você percebe agora? Não, veja, eu posso dizer que 5 minutos após o teste, eu já sinto uma recuperação praticamente total. Consegue facilmente, tranquilamente, fazer um treinamento para hipertrofia logo após o treinamento. Se tivesse que puxar um treino agora, de pernas, aí teria condições futais de fazer esse treino de pernas? Sim. Caso um teste tenha sido feito respeitando o protocolo e segurança, sem risco de lesão, tranquilamente você vai voltar o treino. Pessoal, o que acontece nisso? Porque o teste, embora seja extremamente intenso, como vocês puderam acompanhar, ele é extremamente intenso, a fonte de energia recrutada é a fosf creatina, porque o tempo de tensão muscular para realizar duas repetições, não estoura 15 segundos, até é bem abaixo disso. Então, isso caracteriza que é a fonte primária, preponderante para o trabalho muscular, aqui é a fosf creatina. E a fosf creatina, por mais que o Jefferson, em musculaturas de membro inferior, tenha decletado essa fonte, a fisiologia dos exercícios nos mostra que a recuperação é extremamente rápida. Em torno de 5 a 7 minutos, ela está completamente recuperada, partindo do pressuposto que tenha sido decletada, visão livre. Então, esse é o primeiro ponto fisiológico, que o Jefferson está com essa percepção, que embora tenha sido extremamente intenso, 5 minutos depois ele está em condições de puxar um treino de membro inferior ainda de hipertrofia. Um outro aspecto fisiológico ainda que a gente tem que ter no teste, é que o teste envolve a cada tentativa onde nós vamos aumentando a quilagem, o teste envolve um recrutamento cada vez maior de unidades motoras. Isso vai ativando cada vez mais fibras musculares dos músculos, dos corpos musculares envolvidos. Mas isso não gera, por exemplo, produção de lactato, que seria uma fonega crônica posterior do teste, e isso atrapalharia muito, por exemplo, um treino posterior depois de membros inferiores. Então, esses são alguns aspectos fisiológicos que nós temos que ter bem claro, mas que ajudam a poder executar um treinamento posterior a uma testagem de um R&M. Outras repetições, as tentativas, né, Jefferson? Muitas tentativas. É, a gente tem que cuidar um pouco com o protocolo desse teste, de não ultrapassar 7 a 8 tentativas do teste. Você acaba sentindo o cansaço normal, e principalmente a questão psicológica. Passou de 7 a 8 tentativas, você já está praticamente esgotado psicologicamente. Você já não consegue ter aquela concentração, e aquela cara que você pode ser que alcance ali tentando 10, 15 vezes, não seja o seu R&M. Então, passou de 7 a 8 tentativas, cancela o teste, passa outra tentativa num outro dia. no dia posterior, né? Lembrando que no dia posterior você já tem a quilagem no dia anterior, que você cancelou, então você já sabe mais ou menos qual é, como próximo você está daquela quilagem máxima. Porque o poder de concentração, por exemplo, está aqui, ele é muito alto, está extremamente focado, e isso vai gerando uma certa fadiga também no longo do teste, o que pode subjulgar a quilagem máxima do indivíduo aqui, né? Então, a questão da prescrição também, né, Jefferson? Que antigamente se usava o teste do R&M em todos os exercícios que se treinavam para fazer o treino, né? E várias pesquisas mostraram que isso é inviável. Nós gravamos já no Treino Foco Responde, onde nós mostramos toda essa questão fisiológica e metodológica, por que não se usa mais esse teste que nós acabamos de fazer e mostrar como critério de prescrição. Nós usamos ele como critério de monitoramento de ganho de força. Então, por exemplo, para o atual estágio do Jefferson hoje, de treinamento que ele está recomeçando, né, esse trabalho da biotrofia ali, não está trabalhando com repetição máxima ainda, né? Está só buscando. Buscando, né? Nós usamos a fase para buscar a repetição máxima. Está. Aqui lá a gente vai estabelecer a repetição máxima do treino. Embora esteja o treino pesado, mas não com repetição máxima ainda, e o desenvolvimento de força que ele teve aí, o quê? Faz uns duas ou três semanas? Faz duas ou três semanas. Duas ou três semanas. O nível de força atual dele, duas ou três semanas, sem repetições máximas ainda, é o que nós vimos hoje. 294 quilos, né? E nós podemos, e iremos fazer futuramente, daqui a dois meses, de novo o teste, e nós vamos ver, então, o quanto que ele cumpre em força. Mas nós não usamos esse teste para ajustar a atuação mais do treino. O ajuste através de outras metodologias que nós já mostramos. Mas treino de treino, eu vou finalizar para só falar. Para quem, a importância da segurança, principalmente, desse teste. Então, a contraindicação desse teste, ou a falta de segurança que pode ter, por exemplo, o beneficiante executando ele. Então, é totalmente contraindicado, né? Um indivíduo que seja iniciante, porque o esforço é extremamente elevado, a técnica tem que ser bem padronizada, controlar muito bem, para evitar riscos lesivos. Então, é totalmente contraindicado para um indivíduo que esteja começando, que até tem falta de coordenação mundial ainda, para executar o trabalho, como nós já colocamos em outros programas de fisiologia do treino. Também devido à intensidade muito forte e elevada, pessoas que têm pressão arterial elevadas. Pertensos, né? Porque a pressão arterial, particularmente assistórica, também dias lói, mas particularmente assistórica, vai subir isso por muito. Até porque, não sei se vocês perceberam, em alguns momentos, o Jefferson fazia fechamento da blot, e gerava uma margem de valsalva. Isso elevava fortemente. Nós não medimos, mas com certeza essa repercussão fisiológica ocorreu. Isso elevava fortemente à pressão arterial. Então, como o Jefferson colocou, se o indivíduo é hipertenso, é totalmente contraindicado, tanto quanto o indivíduo em cima de um idoso, também que não tem uma preparação para isso, também que seria uma situação contraindicada. Então, existem alguns grupos populacionais que têm algumas patologias ou critérios, além de segurança, que fica contraindicado a execução desse teste. O pessoal tem que estar adaptado, tem que ter passado por um problema de adaptação, esse é um critério básico para se fazer o teste de uma NN. e um repórter, você tem mais algum aspecto aí. Acredito que esse. E daí a metodologia, ter um profissional qualificado, que saiba totalmente a metodologia, que saiba aplicar totalmente a segurança no teste, porque você não pode se machucar fazendo esse tipo. É, então você vai cuidar do que o teste de força que você vai acabar agendando uma lesão. Tem que tomar todos os cuidados, protocolos necessários, buscar orientação para o profissional, porque as pessoas que conheçam bem protocolo, tenham experiência, isso tudo ajuda para fazer o teste de segurança e você poder monitorar a sua força. Lembrando que você tem acesso ao e-book, fazendo parte do clube de vantagens do Treino em Foco, você vai baixar o e-book, também vai ter o material escrito ali, discutindo e aplicando algumas coisas que nós vimos hoje no vídeo. Acho que é isso, né? Já sei. Então, Treino em Foco se despede. Hoje, até o próximo programa, fazendo alguma questão aí sobre treinamento físico. Grande abraço, até o próximo programa. Adió. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho